It's the dream! Vamos ver aí se a gente consegue, né? Então vamos, vamos! Primeira parceira da conta Vamos tentar ganhar, né, velho? Pô, perder vai ficar feio, boa sorte E mano, vamos que vamos, hein? Bora tacar uma mini pecazinha aqui Eu já ganhei mini peca, valquíria e baby dragon, velho Então, tá da hora Eu crio o príncipe, mas tudo bem A mini peca também é bem da hora Tá ok Ele sabe jogar, porque ele meteu as flechas ali Com medo de eu tacar umas dessas Esqueleto Então, beleza, nosso oponente já sabe jogar Caraca, mano Eu tô no mesmo nível do cara e já tô perdendo Imagina lá nos 3k É, vamos que vamos Vamos tacar tudo aqui É, ele sabe jogar a verdade Por causa que ele tá tacando as paradas pra defender certinho Então a gente já tem que ficar mais esperto Montar um combozinho mais Com sustância, né, velho? Um combo que vai pegar de verdade, vamos lá Vamos ver, velho Vamos, vamos, vamos Não sei se eu taco gigante Ou se eu espero pra ver se ele vai tacar gigante Eu creio que ele deve tacar gigante Não tacou Bora meter gigantão aqui Ok, eu achava que o cara sabia jogar, né Mas Tudo bem Ele tacou flechas ali, né Pô Critério dele Mas, ok Vamos que vamos, mano Não sei se eu taco o Falkyrie aqui atrás desse GG também, velho Eu vou meter uma mini P.E.K.K.A. aqui logo de cara Mano A gente tem que levar esse príncipe aqui, hein Esse príncipe aqui atrapalha no rolê, velho Beleza, GG, mano Levamos aqui tudo Ah, aquele outro lado ali Depois eu tacar uma Valkyrie ali E tiro ali de boa Beleza Aquela torre ali é nossa, né, mano GG Vamos meter uma Valkyrie aqui Junto com o nosso querido Bombardeiro, mano Quem sabe a gente consegue tirar aquela torre ali fácil Beleza, ele errou a bola de fogo, né Tranquilão Então, mano Acho que já foi, hein Eu acho que o Santiago aqui já perdeu, mano Eu acho, hein Perdeu, bom jogo, velho Vamos mais uma partida aí, mano Pra gente já ver aí Se a gente vai já perder nossos 30 troféus que a gente ganhou, né Mas creio que não, hein, mano Vamos lá Bora ver, né Vamos deixar abrindo aqui os nossos bolsinhos de prata Bora esperar carregar aqui, né Porque tá travando Tudo bem Beleza, carregou Já tá abrindo já Então vamos que vamos mais um Aí tá tendo corrida do ouro, né Que vai jantar nada Porque eu não vou poder usar esse ouro Pra upar minhas cartas, né Mas tudo bem, velho Vamos que vamos Agora o Gustavo Araújo Já é nível 2, ó Esse aqui já tem mais respeito, velho Vamos lá Vamos meter aqui uma mini peca logo de cara Essa valquíria aqui, velho Eu queria fazer com que ela matasse esse cavaleiro Mas Não sei se vai dar muito certo, não, hein Beleza A bola de fogo dele acertou ninguém Eu ia falar que ia acertar todo mundo, velho Mas não acertou ninguém Caraca, hein, velho Gustavo Araújo Isso é falta de sorte, hein Ou porque tu não sabe jogar, mano Vamos ver, né Vamos ver como é que tu Tu vai reagir pros nossos combos Ok, mano Essa coisa é escrita pra cima de Baby Dragão e Valquíria Critério dele Mas vamos que vamos Eu acho que essa aqui já foi, hein Vamos ver Pô, já foi, mano Caraca, bom jogo, velho Bom, dá tempo de mais uma aqui, hein Bora mais uma, mano Já estamos com 60 troféus, hein Já Falta só quantos aí pra gente chegar nos 3 mil, hein Não sei, né Mas vamos que vamos Até agora a gente tá indo bem, velho Já ganhamos Batalhamos duas Ganhamos duas Então Tá GG Belezinha, né, mano Vamos lá Vamos ver aqui Nossa história de batalha tá bonito por enquanto, né Só 3 coroas E, mano Vamos lá Mais uma aqui Pegamos aqui agora o Super Light Dance Boa sorte E vamos que vamos Isso aqui já tem clã, hein Los Joyensas Deve ter falado tudo errado Mas é a vida, né Beleza, ele mandou Boa sorte, eu acho, né, mano Eu não vi a mensagem do cara Mas ok Ele tem aqui dos nível 3 já, ó Já aqui já tá Já tá mais roupadinho, mano Vamos lá Tomara que essa Mini P.E.K.A. não morra Maravilha Ela não vai morrer A gente vai meter nosso Gigante aqui O Gigante vai empurrar a Mini P.E.K.A. Ok, era pra Mini P.E.K.A. ficar atrás do Gigante, né Mas ela foi na frente